Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Player aqui outra vez e dessa vez galera eu trago pra vocês um mod simplesmente fantástico galera O mapa do GTA Vice City convertido pro GTA V galera Pois é, as coisas estão começando a melhorar nos mods Muita gente não gosta dos mods, fala que os mods tragam o jogo e tudo mais Porém, depende muito do que o criador do mod vai fazer né O que ele vai criar, o que ele vai transformar, o que ele vai adaptar e adicionar no jogo E galera, os modders estão fazendo coisas fantásticas tá No início os mods se tratavam apenas de trainers né A galera conseguia apenas usar arquivos que já tinham no jogo, animações, features do jogo mesmo E depois de um tempo passou pras mods skins né O pessoal conseguia manipular as skins e tudo mais Mas até então ninguém conseguia manipular objetos em 3D Até que alguns modders conseguiram transferir a estátua da liberdade do GTA IV pro GTA V E aí galera, o bagulho começou a ficar louco Pra vocês terem uma noção, é muito difícil transferir um objeto 3D Ou manipular ele e adicionar no GTA V Porque o jogo tá tudo fechado ainda Os modders ainda estão descobrindo uma maneira de manipular tudo isso Então a partir do momento que eles conseguiram converter aquele objeto em 3D do GTA IV pro GTA V Várias portas começaram a se abrir No início foi apenas a estátua da liberdade, mesmo assim ela ficou toda bugada Depois de um tempo eles conseguiram transferir toda a ilha da estátua da liberdade Ou melhor, a estátua da felicidade né Do GTA IV que é em Liberty City Eles conseguiram transferir toda aquela ilha em que fica a estátua da felicidade pro jogo E agora galera, depois de um tempo que eles foram adaptando isso E deixando cada vez melhor e melhor Eles já conseguiram transferir a cidade do primeiro GTA né Que foi o Londres Que é aquele mapa bem simplesinho e tal Mas já dava pra dar uma divertida E agora galera, eles converteram Vice City E mano, o bagulho tá simplesmente muito foda galera Eles praticamente pegaram aquele mod que já tinha no GTA IV né Que era Vice City o mapa E transferiram agora pra Engine Rage com a Euphoria né Que tá sendo utilizada no GTA V E galera, o bagulho ficou muito foda Cês tão vendo a imagem aí Ela foi gravada pelo youtuber TautiGoat Que ele é um dos responsáveis por fazer essa conversão O cara manda muito bem O link do vídeo original e o canal dele tá aqui na descrição Se inscrevam lá e dão a moral porque o cara manda muito bem E ele que tá fazendo essa conversão E já tá disponível pra download Sim, o link pra download tá aqui na descrição Cês podem baixar Porém não é nada muito fácil tá Eu não gravei, eu não tô gravando eu jogando Porque eu ainda não consegui instalar Tô com a ajuda de alguns amigos meus modders Amigos pessoais que tão me ajudando A tentar instalar isso Porque ele não utiliza simplesmente o GTA V base Eles tão desenvolvendo galera Uma espécie de Samp do GTA V Sim galera, o nome dele vai ser 5M Ou 5M multiplayer Vai ser uma espécie de Samp do GTA V Então vai ter um modo online que a gente vai poder utilizar mod Sem ter problema nenhum galera E vai ser muito foda E pra instalar esse mapa assim como o de Londres E outros que eles tão preparando Você vai precisar do 5M Vai ter que instalar ele E executar o jogo a partir dessa plataforma Então eu não sei ainda muito bem como ela funciona Eu não tô bem familiarizado Então eu tô instalando ainda Vendo como é que funciona com a ajuda desses meus amigos modders E quando tiver tudo 100% Eu trago aqui pra vocês um gameplay meu Eu jogando lá em Vice City Por enquanto o mapa tá todo pronto Já todo texturalizado As árvores em HD O mar Mano, o bagulho tá muito foda galera Porém não tem nada Não tem iluminação ainda né As luzes da cidade não funcionam Não tem pedestres Não tem veículos Você pode spawnar veículos né A partir do trainer Porém Não tem veículos na cidade Não tem barco Não tem nada Por enquanto o mod ainda tá em alfa né Eles tão ainda fazendo toda essa conversão Mas o mapa já tá lindo galera Como vocês podem ver Tá todo em HD Mano, é como se Vice City estivesse no universo do GTA V E estivesse ali do lado de Los Santos Então tá muito foda E eu quero que vocês tenham uma noção Que se isso tá acontecendo galera As coisas só tendem a melhorar nos mods do GTA V Logo mais logo menos Vamos ter os golzinhos rebaixados Golzinho quadrado aí no GTA V Vai ter lá mod de personagens e tudo mais Os mods muito bem feitos Porque agora Se eles tão conseguindo converter Os mods do GTA IV pro GTA V Todos os mods que já tinham lá no GTA IV Vão vir pro GTA V e podem ser melhorados E depois de um tempo Claro, eles não vão precisar mais converter Eles vão conseguir criar do zero galera Mas se eles já tão conseguindo converter um mapa Quem dirá um carro? Quem dirá uma arma? Já teve outros mods de armas que tão sendo convertidos E galera, o bagulho tá ficando louco Mano, cês tão vendo aí no vídeo Não precisa falar mais nada Eles conseguiram converter o mapa E já tem imagens rolando aí também galera De San Andreas hein Imagine San Andreas na qualidade do GTA V Cara, o bagulho vai ser muito foda Os modders já tão preparando aí Já tão começando a vazar imagens aí nos fóruns E quando sair, claro Que eu vou trazer aqui pra vocês No meu canal E pode ter certeza galera Que assim que eu conseguir instalar o mapa Assim que eu conseguir jogar Eu trago o gameplay aqui jogando Pra vocês verem Trago o live também mostrando E vai ser um bagulho muito foda Certo? Quer ficar por dentro desses mods fodas E muito mais Se inscreve aqui no canal Sanneplay Porque sempre que sai vídeo novo Eu vou trazer aqui pra vocês Certo? Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like maroto A teu novo vídeo é favorito E compartilha com seus amigos Mostra pra todo mundo Galera Vice City convertida Pro GTA V Você pode acompanhar também Mais informações aqui do canal Sanneplay Curtindo a minha fanpage do Facebook Facebook.com Barra Sanneplay Ou me seguindo no Twitter Arroba Digitando Porque sempre que sai mais vídeo aí Eu posto lá na fanpage Troco ideia com vocês pelo Twitter Então vale muito a pena Certo galera? Também tem a nossa extensão Aqui na descrição desse vídeo Que você pode acompanhar Mais vídeos e muito mais Eu vou deixar vocês acompanhando aí Mais imagens aí Da cidade de Vice City convertida Pro GTA V Lembrando que essas imagens São do canal Tauti Gold O link do canal Tá aqui na descrição Se inscrevam lá E dão uma moral E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Dessa novidade muito foda Tamo junto Aquele abraço E falou Tá aqui? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí